Depois do tempo Olharam-se e se vê Como te falar Preciso de saber Chego em toda a música Adorava-te levar Na dança das estrelas Duas sombras ao luar A noite perdida Em cima de desejos Amantes sem ti Ao sabor do peixe Na rosa dos ventos Duas asas a voar Nas margens do tejo Lisboa, Lisboa Ao acordar Lisboa, Lisboa Tem que cantar Lisboa, Lisboa É volta a voar Lisboa, Lisboa Ao acordar O azul do sonho Brilha na cidade Brilha na cidade Saudades, saudades Com o nosso pé Chamei-te na música A 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 música